Ora viva malta, cá estamos então para um vídeo de Liga dos Campeões 2015-2016 MatchaTex, aqui da Tops, coleção oficial das cartas e portanto hoje vamos aqui mostrar-vos umas cartas Pro Eleven. E o que é que são estas cartas Pro Eleven? Com certeza vocês já repararam que quando abriam saquetas vinham sempre estes códigozinhos, aqui neste caso por exemplo temos aqui o código do NAL podem usar à vontade, não sei se já estará usado, mas penso que não. E portanto, viam sempre que vinham estas cartinhas aqui esta por acaso do NAL, mas vinham sempre 32 diferentes, de P1 a P32 e a maioria do pessoal pensa que isto apenas dá para jogar online. O que não é verdade, estas cartas também existem em modo físico, portanto eu tenho aqui um molhinho destas cartas que aparecem então aqui que vai então do P1 ao P32, eu tenho aqui 21, foram as que eu consegui até agora e como é que elas se conseguem? É muito simples, basicamente é terem, muito simples claro, dependendo de alguns critérios, mas basicamente terem, abrirem uma conta no Reino Unido não é uma conta portuguesa, é uma conta do Reino Unido e depois terem também uma morada do Reino Unido aí é a parte mais difícil, se vocês tiverem algum familiar do Reino Unido, tudo bem, se não tiverem ninguém é mais complicado porque a Tops só envia estas cartas para o Reino Unido. E como é que se conseguem estas cartas? é fazendo aquele joguinho online, não é? Vocês basicamente fazem pelo menos a meia dúzia de jogos, acho que em princípio meia dúzia de jogos dá para fazer desde que tenham escolhido a carta, por exemplo, se vocês inseriram os códigos por exemplo, inseriram o código do Nauta, então aparece logo lá a carta do Nauta então vocês podem jogar para conseguir a carta do Nauta, ou seja, é o que eu digo, jogam aí meia, mais ou menos a meia dúzia de jogos contra o computador ou contra outras pessoas, desde que joguem, isso é que interessa e depois, claro, têm que estar dentro do top mil, vejam bem, top mil, eu nem sei se conseguem ver mil pessoas mas o que é verdade é que todas as vezes que eu joguei, às vezes jogava só uma meia dúzia, outra vez jogava um bocadinho mais e no entanto ganhei sempre. E portanto tenho aqui então 21 cartas, eu consegui então as cartas através de um amigo meu que vive então no Reino Unido, pedi-lhe então só para usar a morada para eu receber e eu agora nesta semana veio cá então a Portugal e trouxe-me então estas cartinhas são 21 cartas que eu tenho, num total de 32, portanto ainda tenho que conseguir mais 11 bem, passada então esta introdução toda, vamos então aqui ver que cartas é que eu tenho vamos então aqui começar com a cartinha do Petrche, portanto o P1, a primeira carta vamos colocá-la aqui depois temos então aqui o Santicazorla, P2, portanto já sabem, penso eu, que isto tinha duas cartas por equipa faltou 16 equipas e então aqui primeiro com o Arsenal, depois passamos aqui para o Chelsea, P3, John Terry depois aqui o Gerard Piquet, P5, portanto ainda não tenho a P4, se não me engano será o Diego Costa vamos colocar aqui, vamos colocar até mais acima porque às vezes o espaço aqui vai ficar à justa e depois temos então aqui P6, aqui o Dentussas do Luís Soares, portanto os dois do Barcelona, aqui depois temos então aqui o Alaba, P7, aliás vamos colocar aqui porque depois o espaço vai ficar mesmo tudo à rasquinha e depois temos então aqui P8, o Tomás Müller portanto aqui 7 cartinhas já aqui em cima, isto vai dar para fazer exatamente 3 filas, 7 cada uma, portanto 21, certinho passamos então aqui para a seguinte, agora do Dinamo Kiev, aqui o Kacheridi P9 depois temos aqui do Porto, Brahim, que será então a P11 e depois também aqui Imbula, P12 portanto os dois do Porto já aqui depois temos então aqui o Dani, P13 o Hulk, P14 depois temos aqui o Company, de P15 depois falta a outra do City, pelos vistos, se não me engano é do Sterling portanto depois passamos aqui para o Cambiasse, P18, falta ainda também a P17 e depois aqui vamos agora para a última fila, então o Tiago Silva, que será a P19 depois o Zoet, que será então o P21 o James Rodrigues, P23 e também aqui Gerd Bale, P24 esta até mesmo foi a primeira que eu joguei para ganhar portanto aqui os dois do Real Madrid depois temos então aqui o Rami, P25 e aqui do Benfica, o Seanash, P28 ainda falta a P27, que será o do Luizão e por fim a última que eu tenho então Naldo, P31 e pronto, foram então aqui estas 21 cartas que eu tenho até agora espero, pelo menos já mais ou 3 ou 4 já deve ter ganho, porque as cartas depois demoram a chegar lá no Reino Unido, pelo menos 2 a 3 semanas e portanto provavelmente daqui a 2 a 3 semanas se calhar aquele meu amigo vai receber mais cartinhas e também tem que ir jogando continuando a jogar lá no site e muitas vezes já me esqueci se eu não me tivesse esquecido acho que até já tinha conseguido as 32 mas lá está às vezes lembro-me porque aquilo tenho que jogar sempre semana a semana se falham alguma semana não há hipótese de conseguirem porque tenho que sempre escolher uma carta para essa semana e depois sim é que escolhida essa carta é que podem então fazer os jogos cerca de meia dúzia deve ser o suficiente para conseguirem se vocês ainda quiserem tentar imaginem se quiserem alguma do Benfica ou assim basta usarem o código que tenha por exemplo a carta do Jonas e depois escolhem essa carta e jogam e se tiverem então uma morada no Reino Unido mandem para essa morada e depois se algum familiar ou amigo vosso puder trazer ou em mim me enviar por correio aproveitem que estas cartas como podem ver não são nada especial em termos de de design digamos assim mas são brilhantes são perreirinhas estão muito bem feitinhas até por trás não tem aqui obviamente aqui o símbolo do Benfica como as as costumas aqui do set normal e pronto malta ficamos então por aqui já viram então as 21 que eu tenho faltam apenas 11 espero que não demore muito a ver se não me esqueço de continuar a jogar e portanto malta se gostaram já sabem deixem aí o vosso gosto os vossos comentários também são sempre bem vindos subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontremos-nos em mais vídeos ok fiquem bem até à próxima tchau 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 Obrigado.